1, 2, 3... Até o meu cachorro vive na sofrência por causa do pavo. Eita, pavo da roupa. O pavo é isso. Ei, Udi, liga aí pra ele parar. De novo, de novo. Sofre, cachorro. Sofre. Do meu pôpôzinho por causa do pavo. Ai, pavo. O que o pavo não faz? O pavo dá sofrência. Ai, já tinha parado.